Com o aumento dos números de casos de dengue no país, a preocupação com a prevenção tem sido uma realidade nas últimas semanas nas cidades da região. Além disso, a recusa da população nas visitas dos agentes de saúde tem dificultado as ações preventivas. Visitas, nebulizações em vias públicas, campanhas de prevenção e vacinação se tornaram rotineiras nos municípios nas últimas semanas. Só neste ano, Brasil se aproxima de um milhão de casos possíveis de dengue. Ações preventivas como manter as garrafas vazias viradas para baixo, não deixar entulho no quintal ou nas ruas, cobrir caixas d'água e manter as calhas limpas. Além de colocar terra ou areia nos pratos dos vasos de plantas, são essenciais na luta contra o aumento dos casos. Outra dificuldade é a resistência de moradores em aceitar as visitas dos agentes de saúde, já que o ingresso forçado não é permitido por lei.